O site da Rádio Fusora, Benedito Pimentel, conversa com a gente, Direito ao PEC, realizando a oitava semana jurídica. Como que está sendo todo esse evento, a expectativa para hoje? Boa noite. Boa noite, Cristina. A expectativa realmente é a melhor possível. Acho que o diretor acadêmico foi muito feliz na escolha dos temas e isso é a base para que uma semana jurídica tenha um sucesso e esta já está começando hoje com o pé direito. Com relação ao público que está marcando presença, o senhor está gostando, esperando as expectativas? O pessoal de outras faculdades da região estão comparecendo para esses debates que serão feitos durante a semana jurídica, iniciando-se hoje com a questão da violência urbana, depois passando pela lei da ficha limpa, também uma palestra sobre sociedade pelo doutor Brega, nosso promotor de justiça, e para, com foco maior aos advogados, a presença do presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo na questão da assistência judiciária. E o presidente desta comissão virá a Santa Cruz do Rio de Janeiro para proferir uma palestra sobre assistência judiciária na oitava semana jurídica da Faculdade de Direito do Atenso. Temas importantes serão debatidos? Importantíssimos, além do valor dos temas em si, há toda aquela possibilidade de encontro, troca de ideias entre as autoridades que estão palestrando, entre os alunos e entre a comunidade. Isso faz com que a comunidade se fortaleza nesta questão de garantias sociais, de garantias individuais, toda a questão do direito.